Bom, hoje eu vou trazer aqui uma novidade bem interessante para aqueles pacientes idosos portadores de doença arterial obstrutiva, que são as obstruções arteriais causadas pela placa de ateroma. Essa placa de ateroma pode impedir que o sangue chegue de forma adequada à perna e ao pé, fazendo com que esse paciente tenha dor ao caminhar e até mesmo risco de amputação. Até pouco tempo atrás, além da cirurgia convencional, nós tínhamos a angioplastia e o implante distente. E agora a gente tem dentro do nosso rol de tratamento um mecanismo, um sistema que faz a retirada dessa placa intraarterial. Após a limpeza da artéria, é também introduzido um balão com a medicação que vai impedir que haja um novo crescimento dessa placa. Esse tratamento vem beneficiar principalmente os pacientes que têm lesões em áreas que não são muito adequadas para a colocação do estente, que não deixa de ser um corpo estranho. E ela abre espaço para, talvez futuramente, a gente não precisar mais a utilização desse material metálico. Nesse caso especificamente, você vê a primeira foto, a obstrução da artéria femoral superficial, que ela está a nível de coxa, e a imagem posterior à utilização do aterótomo. Veja que o contraste começa a mostrar a artéria anteriormente ocluída. Uma segunda imagem mostra uma segunda obstrução na área do terço médio de coxa e, após a utilização do aterótomo, vê que toda a artéria foi preenchida de sangue. Essa é uma tecnologia que vai trazer muito benefício e é um procedimento minimamente invasivo.